Agora você vai aprender como fazer upload de arquivos no Laravel. É bem simples fazer isso, o Laravel tem uma série de recursos disponíveis para fazer uploads aqui. Eu vou trabalhar em cima da request, que é a forma mais simples possível de fazer upload. Tem também a classe de storage, que é muito boa para fazer upload. Mas aqui eu quero simplificar, pelo menos nessa parte do nosso curso aqui. Primeira coisa, vamos lá na nossa view e temos que trabalhar ela. Ou seja, o nosso formulário tem algumas particularidades que a gente tem que se atentar quando vai trabalhar com upload de arquivos. Então a nossa view aqui vai ficar o nosso formulário onde vai se fazer o upload de arquivos. Está dentro de resources, no caso views, admin, pages, products e eu vou vir nesse create. Primeira coisa, o nosso formulário aqui, você nunca pode esquecer de passar aqui o enctype, multipartform data, porque sem isso daqui a gente não consegue trabalhar com upload de arquivos. Eu já vi muita gente quebrar na cabeça por causa disso e simplesmente porque esqueceu de passar aqui o enctype, multipartform data. Feito isso, já está o primeiro passo. Segundo passo, obviamente, é aqui o nosso input do tipo file. Então aqui o input do tipo file, vou dar o nome para ele, vou chamar aqui de foto, por exemplo, não preciso do ID nem nada do tipo. Vou deixar apenas o nosso campo aqui o mais enxuto possível. Se eu ver aquilo de nosso formulário, então acesso a produtos, vem aqui na nossa rota de cadastral, a gente está exibindo aqui o formulário lá. Está aqui o nosso campo para escolher um arquivo, legal. O que eu tenho que fazer então? Eu já recebo essa request aqui lá no nosso produto de controle, então deixa eu abrir ele aqui. Então esse formulário aqui já submete aqui para o nosso metastorage. E aqui então é onde eu vou fazer o upload desse arquivo em si. Primeira coisa, a gente tem alguns detalhes que o request aqui me dá para manipular esse arquivo. Então vou utilizar aqui o dd, que é o dipend, para debugar esse valor aqui. Então pego aqui o nosso request. A primeira posição que ele me dá aqui é um file. Para mim pegar arquivos, por exemplo, pegar um valor de file aqui, eu posso utilizar o método file. Então aqui eu pego foto, que é o nome do nosso campo de entrada de arquivos aqui. Perfeito. Então está aqui, peguei o nosso file. Ok. Se eu ver aqui eu escolho um arquivo, vou escolher um arquivo aqui qualquer, e vou mandar enviar. Veja que ele me retorna aqui um upload file com várias informações, com o nome original do arquivo, o tipo dele, o mytype, o tipo desse arquivo, se existe algum erro nesse arquivo, ou seja, vamos fazer o upload aqui, o path temporário onde esse arquivo está, até a gente fazer o upload dele aqui, entre várias outras informações, como data, hora que eu estou manipulando aqui, tamanho, size. Então tem várias informações que ele me dá aqui. E isso aqui é muito importante para a gente conseguir fazer a validação antes de fazer o upload de fato desse arquivo aqui. Tem aqui os nomes temporários dele. Ok. Então aqui a gente já viu que conseguimos capturar as informações do arquivo, do arquivo que a gente vai fazer o upload. E lembrando que eu só consegui fazer isso porque aqui no meu formulário eu passei o mytype, platform, data. Sem isso não daria certo. Veja que é muito mais enxuto que se você estivesse trabalhando com PHP puro, muito mais enxuto, não tem nem comparação, a não ser que você criasse uma classe específica para fazer isso, mas o larval, a vantagem de utilizar um framework é justamente isso, que ele já te dá uma estrutura pronta para você trabalhar em cima. Então aqui eu já consigo pegar os dados do arquivo. O que eu vou fazer agora? Eu quero verificar se esse arquivo é válido. Como que eu posso fazer isso? Aqui eu posso encadear um método aqui chamado isVal. Ele valida se isso aqui é válido ou não, ou seja, se é um arquivo válido para não fazer o upload, se teve alguma falha, talvez é um arquivo que corrompeu no meio do processo ali. Então eu tenho aqui essa opção para verificar se é um arquivo válido ou não. Atualiza aqui, confirma o reenviu do formulário. Retorno o true, sinal que o arquivo está ok para eu fazer o upload dele. Legal. Então sabendo que esse arquivo aqui está ok, o que eu posso fazer? Eu vou deixar escrito no if. Primeira coisa, eu verifico se o arquivo está ok para fazer o upload. O arquivo está ok e a gente já pode dar início aqui nos nossos tratamentos. Então aqui dentro eu vou fazer outro debug para mostrar outro recurso. Aqui eu posso, por exemplo, também pegar as informações desse arquivo, não através do file, do método file. Eu posso utilizar aqui, diretamente, assim. O Lara também consegue, de forma inteligente, pegar, identificar que esse aqui é um arquivo de... É um campo do tipo file, que é justamente do tipo file, e consegue me devolver as informações da mesma forma. Se eu atualizo aqui, veja que vai voltar a mostrar aqui nossas opções. Legal. Então eu posso pegar o valor assim, ou assim. Se eu quiser ver a extensão desse arquivo, aqui eu posso encadear aqui um método chamado. Aqui eu passo extension, para ele retornar para mim a extensão desse arquivo. Atualizo aqui, confirmo o reenviu. Veja que retornou um erro aqui para mim. É bem interessante esses erros aqui, para a gente entender o que ele fala. Então fala que está indefinido essa propriedade extension, porque aqui não há propriedade, aqui é um método. Extension, agora sim. Vamos ver aqui. Se eu tiver escrevido o nome correto, vai dar certo agora. Veja que é um arquivo com extensão .png. Se fosse pdf, eu pegaria a extensão .pdf, jpg, jpeg, e assim por diante. Então ele pega a extensão original do arquivo. E aqui ele dá várias informações, como por exemplo, se eu quiser pegar o nome original. Então eu pego aqui, get, client, original. Name, ele vai me devolver o nome original desse arquivo aqui. Normalmente eu não recomendo utilizar o nome original do arquivo para fazer o upload dele, porque, por exemplo, a pessoa salvou um arquivo chamado teste.png. E se você salvar esse arquivo como teste.png, se outra pessoa, ou até mesmo a própria pessoa, ela faz o upload do arquivo de um outro arquivo com esse mesmo nome, um substitui o outro. Então não é interessante. Veja que mostrou aqui para mim o nome original, que é o nome do arquivo que eu tentei fazer upload aqui. Então isso aqui não... é só para mostrar que existem vários recursos aqui. Beleza, então nós já temos aqui as informações do arquivo. Eu mostrei como que eu pego o nome, como que eu pego a extensão, o que você pode customizar, depois a gente vai customizar esses dados aqui. E agora como que eu realmente faço o upload desse arquivo aqui? Antes de fazer o upload desse arquivo, um ponto interessante que é importante, que a gente tem que se tentar algumas configurações. Por default, as configurações de upload, você configura aqui dentro de config, file systems. E ele mostra algumas configurações aqui, e essas são as configurações pré-definidas. E aqui em default, que é onde ele define as configurações de upload, eu vejo que ele pega lá do nosso arquivo .env, então sempre que você vê esse .env aqui, ele está pegando a informação lá do nosso .env, devolvendo aqui. Então ele tenta pegar uma variável lá, um valor de file, file system driver. Deixa eu conferir o nosso arquivo .env, não vai existir esse valor. Então pega o nosso .env, você pode dar um ctrl f aqui. Não existe esse valor. Como não existe essa variável de ambiente lá no nosso .env, ele define o valor local. Então ele pega esse valor default aqui. E como está local, as configurações de upload de arquivo aqui dentro do Laravel, por padrão, vai vir aqui em disk, se pegar essas informações local. O que isso significa? Aqui ele seta o driver, não se preocupe com isso. Mas o que realmente importa aqui? Esse root. Esse root que define onde vai ficar armazenados os arquivos. Aqui está falando que os arquivos vão ficar armazenados dentro do storage path. Esse storage path aqui, ele é um helper no Laravel, que aponta para o diretório storage do Laravel. Dentro de app. Então o que isso significa? Essa linha aqui significa, então significa que os arquivos serão armazenados dentro do storage. Então deixa eu achar aqui o nosso diretório storage. Dentro de app. Então por default vai ficar armazenado aqui. Por enquanto eu vou deixar ser armazenado aqui. Depois eu mudo essas configurações. Porque aqui tem uma questão de arquivos local, para você salvar arquivos local. E você salvar arquivos em público. São arquivos, por exemplo, que você vai utilizar depois, então você salva em público. Arquivos de imagens. Por exemplo, você fez um blog, são arquivos públicos. E já também traz suporte aqui padrão. Para você trabalhar com o S3 da Amazon, é bem legal também. Para você quiser utilizar o S3, ele te dá um armazenamento, se não me engano, de 5 GB gratuito. Então para a maioria dos casos já atende. E se não atender também, é um valor relativamente baixo. O que a Amazon cobra lá. Então aqui, eu vou deixar as configurações de default. Só tenha em mente que ele vai armazenar aqui com as configurações de default dentro de storage. App. Então storage, está definido dentro de app. Ok. Então aqui, como que eu já faço o armazenamento desse arquivo que temos upload, lá para dentro de storage. App. Então aqui eu faço request. Request. Veja como é simples. Aqui eu pego o arquivo, por exemplo, foto. Podia pegar file foto também. O resultado é o mesmo. Lembrando que foto é o nome do input lá no nosso formulário. Esse nome aqui. É o name dele. Aqui eu encadei o método store. Para armazenar. Veja como é simples. E aqui eu vou passar qual path que eu quero que armazena. Por exemplo, se eu deixo assim, ele já vai armazenar diretamente aqui na raiz. Por exemplo, eu quero que esses arquivos aqui, como é gestão de produtos, por exemplo, eu quero que fique dentro de um diretório, subdiretório chamado produtos. Se eu quisesse que eu faça direto de produtos, teste. Então ele vai ficar dentro de produtos, teste. Ou seja, ele vai criar automaticamente para mim aqui dentro de storage. Então aqui dentro de storage. Observe hoje que não tem nada. Mas ele vai criar aqui um diretório chamado produtos. Apenas isso. Ele já vai criar um nome padrão para o nosso arquivo aqui. Ou seja, um nome único aqui para ele. Então você não precisa nem se preocupar com o nome. Isso daqui me devolve true ou false. Se deu certo ou não. Então aqui eu posso simplesmente, por hora, fazer um dd aqui. Para verificar se deu certo ou não esse upload aqui. Se deu certo, retorna true. Caso contrário, retorna false. Volto aqui e atualizo. Confirmo a reenviu. Vamos ver se vai dar certo. Então veja como deu certo aqui. Ele retornou o path desse arquivo. Ou seja, o path onde ele ficou armazenado. Ficou dentro de produtos. Com esse nome daqui. .png. Legal. E se eu conferir aqui agora. Dentro de storage. App. Criou aqui um diretório de produtos. Como eu tinha dito. E está aqui o nosso arquivo. Então fez o upload dele para dentro da nossa aplicação Laravel. Maravilha. Então aqui nós temos o store. Para fazer o upload de arquivos. Vou comentar ele aqui. E nós temos também o store as. Onde eu posso definir um nome customizado para esse arquivo aqui. Por exemplo, eu não quero que ele chame. Que aquele nome padrão que é dela. Eu quero que chame, por exemplo. Quero pegar a data atual. Quero pegar um. Suponho que eu quero pegar aqui o nome que a pessoa informou. Suponho que esse nome aqui seja um valor único. Eu estou validando que ele seja um único no meu sistema. Quando eu vou cadastrar um novo produto aqui, por exemplo. Então eu posso pegar o nome que a pessoa informou. Ponto a extensão. Como que eu faço isso? Então eu pego aqui o nome. Então deixa eu só criar uma variável aqui. A chamada name file, por exemplo. Recebe request name. E aqui eu concateno. Coloco um ponto. E como que eu pego a extensão do arquivo? Nós já vimos como faz isso. Então aqui eu pego request. O nome do arquivo que eu estou trabalhando aqui. Ou seja, o nome do input que eu estou trabalhando. Foto. Extensio. Para pegar a extensão. Então eu estou pegando o nome. E a extensão. E aqui no store as vejo que eu estou usando erro. Porque agora eu preciso passar o novo nome. Ou seja, o nome personalizado que eu defini aqui. Se você quiser divulgar essa variável aqui. Name file antes. Para ver se está ok. Pode fazer isso. Pode evitar alguns erros aqui para você. Minha lógica é que eu acredito que está ok. Vamos usar um teste então. Se eu só voltar aqui. No nosso formulário. Atualizar ele aqui. Colocar um nome aqui para o produto. Por exemplo. Colocar um nome para o produto aqui. Por exemplo. Chamado teste. Deixa esse nome aqui. Então o nosso arquivo se chama com teste. A extensão do arquivo. Então vou usar o upload dessa imagem aqui. Olha lá. Veja que o nosso produto foi salvo. Produtos com o nome de teste.png. Então a gente já conseguiu usar o upload dele. Já customizado. Então aqui. Então veja que ficou storage. App. Products. E está aqui. Nosso arquivo teste.png. Então funcionou perfeitamente. Então nós temos essas duas formas de fazer upload de arquivos. Deixa eu só voltar aqui a anterior para ficar documentado. Temos a store. Onde eu passo apenas o path. Ele cria um nome padrão para mim. E eu tenho o store.nz. Onde eu posso personalizar esse nome daqui. E dessa forma então nós conseguimos seus uploads de arquivos para dentro do Larva.